A FACEBOOK 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 Afastar minha lâmina da carne dos inocentes. Esconder-me à vista. Jamais comprometer a irmandade dos assassinos. Esses são os dogmas do credo. Os princípios que eu costumava seguir. Eu era jovem na época. A guerra dos sete anos estava para começar. Eu jamais imaginaria o que o futuro guardava para mim. E nem o preço que eu escolheria pagar. Meu nome é Shay Patrick Gormack. Esta é a minha história. A FACEBOOK A FACEBOOK Ela está planejando a AGUNA. Ela está planejando-a Bat movie. Ela já está planejando. Depois estonde nós ainda está planejando-a. Ah... 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 Bom, lenha não nos faltará, pelo menos. Ah... Admita, eu quase te venci. Quase não conta, achei. Além do mais, não... Foi só sorte. Eu faço a minha sorte, Leon. Dizes isso há anos, mas fazes pouco para demonstrar. Ou gastarias tempo saindo de enrascadas. Tu sabes, os problemas gostam de me seguir. Vamos voltar, sim? Vamos. O capitão de lá, Verendria e sua tripulação encontraram problemas. Quem diria que o encontro com o contrabandista acabaria mal? Não... Ah... Ok... Vamos lá. Estou rápido demais pra ti? Só estou ficando de olho em ti para caso tu caias e te machuques. Onde estávamos, vós dois? Estávamos caçando. O que aconteceu? Meus homens foram atacados por uns marujos ingleses. Ora, Capitão Joseph, não conseguiste derrotar todos sozinho, como sempre dizias poder? É, Capitão Louis-Joseph Coutier, chevalier de la Varrantrie. E estás sonhando se acreditas que treinamento te faria um verdadeiro assassino? Sabes o que isso quer dizer? Quer dizer ser responsável por uma tradição antiga e orgulhosa? Quer dizer obedecer ao teu mentor sem questionar? Como mais garantiremos liberdade para a raça humana? Palavras bonitas, chevalier. Mas não me sinto muito livre no momento. Ora, então sente-se educado. Como ousas mostrar-me tanto desrespeito? Quem ensinarei algumas maneiras, rapaz? Quem ensinarei algumas maneiras, rapaz? Cavaleiros, vinde! Temos um inimigo comum e acredito que esteja próximo. A Marinha Real atacou minha embarcação e forçou meus homens a fugirem. Estamos perdidos e o pior é que os contrabandistas com os quais nos encontraremos foram presos. Libertaremos os contrabandistas. Trata-se dos feridos. Pegue isso. Precisarás. Toma cuidado, Shay. A Marinha Real estará nos esperando. Lembra-te do treinamento. Pronto para ensinar eles uma lição? Eles não têm a menor chance. Nada mal. O que é isso agora, rato imundo? Fala antes que eu estoure seus violos! Nós vamos abrigá-los e deixaremos de conserrem o que sobrar de ti. Ficai de olho, rapazes! Os propósitos deles ainda estão por aqui! Ficai de olho, rapazes! Os propósitos deles ainda estão por aqui! Ficai de olho, rapazes! Obrigado. Obrigado. Obrigado.